Tô fazendo as tasks, hein? Tem um task na admin Ô, mano, tem um monte de gente comigo Eu tô mais tranquilo, porque só é um impostor Então, tô tranquilo Não tem como dar certo Agora eu morri Agora eu vou de base, mano Fique vendo Agora eu vou de base Fala, galera, mais um vídeo E hoje estamos aqui com o General NJA Trouxemos ele aqui, consegui trazer ele Eu gravei um vídeo com o Mandrake E deixem muito like E deixem nos comentários aqui Para nós trazer também Gordex e Coelho Faltam os dois, hein, pra completar O que nós trouxemos aqui pro canal Coelho nós já trouxemos, mas nós queremos trazer de volta Gordex também Então é isso, inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo Eu sou... Não, eu desisto, cara Eu desisto sem impostor, e é o General Tu não colocou três impostor, cara E tá reclamando Tu devia ter colocado três impostor Tu tá errado Vou colocar três impostor Ah, sai daqui Eita Vou ouvir o celular tocando daqui, hein Beleza Ah, cara Eu queria ser impostor, mano Que triste Sai daqui Sai daqui Sai de perto O Miguel, o Miguel tá aqui O Miguel tá aqui Tô fazendo as tasks, hein Tem um task no admin Ô, mano Tem um monte de gente comigo Eu tô mais tranquilo Porque só é um impostor Então, tô tranquilo Não tem como dar certo Ai, agora eu morri Agora eu vou de base, mano Fique vendo Agora eu vou de base Não Não, fui não É que o cara tava aqui comigo Morreu Morreu Meu Deus É o roxo Então O roxo não tá se mentira Ponto pra Marta Ela vem nesse pote Ah, me dá Nananananana Vem cá Ó, ó Foi as tasks Branco ou fruta? Agora Como que o branco ou fruta E a casa É Porque eles estão juntos, né Ó, eu terminei minhas tasks E eu vou ficar rodinha no mapa Meu Deus A maré apertou o botão O que aconteceu Narutim O que aconteceu Vou perguntar aqui Quem É o verde Por que o verde, gente? Fala, amigo Do nada O roxo Eu votei no verde já, cara Já votei no verde Não quero nem saber Não quero nem explicação Entendeu? Eu já votei no verde Peraí, mano Acho que ela Conte Eu? Aí, mano Não, não, não Eu nada Não começa não, cara É quase impossível Deu ser impostor, mano Eu que nunca Ser impostor, mano Eu que nunca Eu que nunca Ser impostor Como é que é Eu? Ó Botaram no do rock, mano Será que era o do rock? Dois Não era Mano, o cara Falou que O Naruto Inquitou, velho Ó, isso tá com cheiro De vingança Não tá com cheiro De vingança Tá com cheiro Que é doce Eu nada, meu filho Nunca sou impostor, não Eu nunca Ser impostor E apertaram o botão Porque o cara Apertou o botão, velho O Naruto Inquitou, gente Naruto E sabe o que eu vou fazer? O que? Bota aqui Esconde Não vou fazer isso, não Eu vou voltar Volta, meu filho Eu o que, mano? Eu o que? Eu nada Eu nada Será que eu sendo Cianofobia Cianofobia Isso aí Isso sim Ah, não, velho Os caras Cianofobia, mano Não Vou estar no vermelho Sei lá Viu Seus panacas Não era o Rock É, mas também Não é eu Sem prova, mano Esse branco Me acusando Sem provas, mano É macaxeira Que é macaxeira Você ia perguntar Que é macaxeira Você não sabe Que é macaxeira Vou ter em BrancoSus Vamos, Carvalho Ó Ah, não, mano Não Não Eu desisto Eu desisto Não, não Sempre que eu sou Tribulante Me expulsam também Porque eu sou Tribulante Cara, eu não uso Mais hack Faz tempo, meu filho Mas faz tempo Que eu não uso hack Isso aí Eu nem Quando eu usava hack Eu nem tinha canal Ó o general Aqui, gente, ó Aqui, ó Esse fan Os caras só Não jogam Não deixam fazer as tasks Eles só apertam o botão Garoto O jogo Deles É só apertar o botão Branco Mano, não é o branco, mano Eu acho que é Não sei Lulu Cara, porque o Lulu Ia me acusar do nada O pessoal O pessoal não pensa, mano Ai, tu tá vivo Eu falando aqui Que não é o Lulu Eu não sei também, né Qualquer coisa eu mudo Quando eu for falar, mano Eu esqueci de mutar Gente, mano Eu não sei Quem é o impostor Eu realmente Não sei Quem é o impostor, mano Eu tô desconfiada De ser o O Troll O Troll Parece que não tá falando muito Entendeu? Então eu tô desconfiada Do Troll Eu mutei aqui Então ele não tá ouvindo Eu vou desmutar aqui É, mano Ele acusou sem prova Vota no branco Vota no branco Votou em quem, general? Ah, deu um empate Mano Por favor Parem de apertar esse botão E deixa o jogo rolar Tá chato Já tamo quase Sete minutos de partida Só nisso, velho Cadê? Bora atrás do general Bora ver o general aqui, gente Eita Eita Mano Ô, gente Vocês só vão jogar Apertando esse botão, né? Vocês só vão jogar Apertando esse botão Na moral Na moral, mano Não tem como, não 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 tem como Ai Volta no meu filho branco Mano Acaba essa partida Logo Porque só tem um Impostor Não é difícil Encontrar só um Impostor, né? Não sei porque Ninguém encontrou ainda É Porque ele me acusou Do nada Entendeu? E tipo Não faz sentido Eu acho que não faz sentido Só porque ele me acusou Eu também te acusei Eu também te acusei Não, tu me acusou Beleza Mas tipo O cara tá acusando O branco Porque ele me acusou Tipo O impostor ia me acusar Pra que? O impostor ia me acusar Pra ficar suspenso Eu acho que não é o branco, mano Eu nem sei quem é o branco Olha, tá vendo? Eu falei Eu falei Eu acho que não é o branco Eu dei até dica Eu acho Olha o general General NJ Era pra tu ter deixado Muito, mano O nome General NJ Olha aqui Ele vai ver as câmeras Ele tá vendo as câmeras, gente Ó Olha o Gresh Caiu Ou morreu Cara O que esse cara tá falando aqui? General Corre, general Corre Tu não sabe quem é o impostor, general Mano General com medo Ele vai ou não? Vai pra elétrica Que fica em cima do duto Vai esses câmeras Todos juntos Rapaz Ah, assim Terminou as testes E aí? Bora, gente Vai terminar Vai terminar as testes, general Vai terminar as testes Vai terminar as testes, meu filho Vamos Vai fazer as testes Já se viu, mano Onde já se viu Corre, general Ó, o general tá fazendo a testes O general vai fazer a testes O general tá fazendo a testes fácil E o general sai da elétrica General sai da General Tem um monte de gente seguindo o general O general tá correndo De três pessoas seguindo ele E um fantasma Tem dois fantasmas Te Te perturbando, general Dois fantasmas Acredita? Pera, general General Todo mundo tá olhando o general Fazendo testes Eu não sei porquê Eles tão tão preocupados Com essas testes Vai, pode ir Corre, corre, corre Mano Eu acho que só falta a testes Do general E acaba Eu acho que é só as testes Do general Porque não fez nenhuma, mano Olha o meu pet aqui Meu pet aqui É mesmo, mano Mano, eu acho que só tem suas testes Ó, o general fazendo, ó Ó, o general fazendo Ih, acabou? Não, acabou não Ah, não, tem mais duas Oxi O que foi? Mano Peraí Peraí Ami Ami Vai, general Vai, general NJ E apertar o botão Aqui, ódio Mano, essa partida vai ter 20 minutos Vou postar um vídeo De 20 minutos Tudo Tudo bando de Baca Babacuda Ah, não Ah, não Cara Cara Eu acho que é o Red O Miguel tá acusando o Red Sei não, mano Eu não sei quem é o impostor Até agora O impostor não mata Já percebeu isso? O impostor não tá matando Tem isso também, mano Mano Mano, ele não tava na Mad Baby Nada aparece lá Vixe, hein O vermelho não vota, cara Cara O vermelho não vota É só ele votar, mano Ora Pois é, mano Vota logo É o cara Quem foi o que que tô? O que reportou Um a menos Mano Eu acho que eu Não sei, velho Eu não sei Eu não vou dar dica Eu não sei nem quem é o impostor Eu não vou ficar dando Nem Nem Ó, votaram Eu ia falar assim Eu acho que é o vermelho Porque ele tá com medo de perder Porque ele não vota Isso que é ele, mano Aê, moleque Eu sabia desde o começo Que era o vermelho, mano Sabia que era o vermelho Ai, meu Deus Quase caí aqui Ah Ah, mano Não, cara Chega, velho O vídeo tem quase 20 minutos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri